Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos ver o que tem dentro desse berço, além de um bebê? Olha só, olha só o que eu achei! No brechó da Nica, tem esse cesto aí de R$ 1,00, R$ 2,00. Olha só que maravilha! Você que tá chegando agora, já se inscreve aí no meu canal, pra ficar por dentro de todas as novidades aí, das promoções aqui da minha cidade. Calças diz aí, olha só, por R$ 1,00, R$ 2,00. O cesto de R$ 1,00, R$ 2,00. Olha só, calça destroyed. Tudo que você vai encontrar de bom aí, já deixa seu like aí, pra fortalecer o canal, tá bom meninas? Olha só esse vestido, olha que graça! Olha só a qualidade dessa peça, que tava no cesto, de R$ 2,00, R$ 1,00. Olha só essa peça maravilhosa! Esse vestido aí de uma cor nude. E pra você que sempre me assiste aqui, sabe muito bem que a gente encontra peças incríveis, porque brechó é vida! Brechó é tudo, meninas! Cada peça maravilhosa, por apenas R$ 1,00, R$ 2,00, você também encontra no brechó. Olha só, esse moletom que eu encontrei com essas pedrarias aí, com essas pérolas de coração. Olha só esse desenho de coração em pérolas, com capuz, com uma cor ainda em bom estado ainda. Olha só que graça! Onde você vai encontrar um moletom por R$ 1,00 ou R$ 2,00. E essa peça aí também eu achei maravilhosa, ela é de uma... Tipo uma lycra, um tecido assim, daquele tecido que... Pra esportista, que ele não soa, não te deixa suar. Parece aquelas peças assim de lingerie, sabe? Daquelas cintas. Uma peça com bastante elastano, tamanho G. Eu achei essa peça excelente, ela tá com um probleminha no zíper, mas eu vou consertar. Apenas aquele carrinho do zíper que quebrou. Mas tá em perfeito estado. Olha só! Que peça maravilhosa, por apenas R$ 1,00 ou R$ 2,00. Shortinho branco aí. A peça que tá melhorzinha, tá R$ 2,00. E as outras, R$ 1,00. Então lá você vai pegar e ela vai te dar o preço final. Ela fez esse cesto aí de promoções aí, pra quem quer garimpar umas peças aí de R$ 1,00, R$ 2,00. Quem tá procurando um atacado aí, umas pecinhas em promoção aí. Então bora aproveitar. Cazaquinho infantil, olha que gracinha! Que belezinha, né? Cazaquinho e pluxo aí, bom estado ainda. Achei essa calça social aí, com risca de giz. Olha que bonita que ela tá. Bem pretinha. Pra quem gosta de uma pecinha social aí. Encontrei essa saia também. Ela é de uma lycra, com essas aplicações. Ela tá em bom estado também. Ela é bem pretinha. Pra você compor um pouquinho aí, básico. Tem bastante pijaminhas aí, bastante pecinhas infantil no meio. Nessa peça eu tentei entender o que que ela, o que que significava. Se era uma saia, se era uma blusa. Aí fui virando, virando. Até descobrir que peça que era. O que vocês acham que é? Aí depois de um tempinho ter virando, eu descobri que é uma blusa. Né? Com essa faixinha na cintura. Com essa gola drapeada. Com o tecido de animal print aí, de cobra. Essa camisa também tá em bom estado. Um tecido muito bom. Uma camisa verde. Ela é bem bonita a cor dela. O celular queima um pouco a imagem, a cor. Olha aquela da calça infantil bonitinha também. E muitas pecinhas aí. Olha que fofura essa blusa. Bonicinho. Quem tá procurando pecinhas pra criança aí? Ela vai sempre colocando umas pecinhas aí no meio, tá bom? Sempre vai aparecendo novidade aí no meio. Esse cinto também eu achei tão fofinho. Ele é uma gracinha, né? Pra colocar num vestido branco assim, ou preto. Essa blusa verde também tava bem legal aí. A estampa dela. Ela vai sempre colocando peças novas aí. Então, sempre que você chega lá, vai ter pecinhas novidades aí no cesto, tá bom? No berço. É um berço de novidades. Uma ideia super original, né? Bem legal esse berço aí. Eu amei. Brechó é assim. Não precisa você comprar acessórios pra loja. Tudo que você tem, você cria ali mesmo o seu espaço, né? Você cria a sua personalidade do seu brechó. Fica bem legal. Bem interessante. Vermudas jeans aí. Em bom estado também, por dois reais. Olha só quanta pecinha infantil no meio aí. Bastante blusinha de moletom de criança. Camisa branca também. Uma blusinha branca aí, bem bonitinha também. Bem branquinha. Eu amei essas peças. Tem esse shortinho verde aí. Tem uma manchinha, mas isso aí nada que uma boa lavagem não resolva, né? Porque a curadoria, ela separa as peças. Mas tem algumas pecinhas aí, tem alguma manchinha ou outra. Você pode estar tirando ou tingindo, né? Fazendo um tingimento com tinta. Pra quem gosta de customizar peças. Essa blusa também é bem interessante. Ela é de um tecido bem quentinho. E essa cor também, bem fácil de combinar, né? Um chocolate aí com os detalhes pretos. Eu amei essa peça. Bermudinha jeans aí também. Em bom estado, olha só. Tem um coraçãozinho ali, um detalhezinho. Peças incríveis, né? Por um real apenas. Bom, eu acho que são peças incríveis. Achei esse short aí também, tamanhos grandes aí. Uma cor bem bonita. Um laranja. Veja, ele é bem bonito esse short aí. Curto, né? Só que é tamanhos grandes. Tamanho 54. Olha só. Pra quem tá procurando aí, short 54. Por dois reais. A moda é você quem faz. Você usa o que você quiser. Somos livres pra usar o que quiser. Pra, né? Usar o que gostamos. A moda é você quem faz. E no brechó é você quem faz a sua moda. Uma meia aí de boquinha, de beijinho também. Uma meia em bom estado aí pra esquentar os pezinhos aí. Bastante blusinhas. Bastante t-shirts aí no meio. Achei esse cachecol aí infantil também, de coraçãozinho. Tem um pompomzinho na ponta. Olha só que gracinha. Pra você que tem uma menina aí que gosta de um cachecolzinho. Vai chegar o inverno, já vai comprando e guardando. Esse macaquinho aí também é uma gracinha de malha. Essa malha é super divertida, alegre, né? Uma cor bem bonita, bem verão. Olha só que graça. Perfeito estado pra você que tem uma mocinha aí. Uma pré-adolescente que gosta de um macacãozinho aí. E olha só essa peça que eu encontrei da simulação. Esse blazer. Olha só a qualidade desse blazer. Sempre você vai achar uma peça incrível ali no meio. No dia que você for garimpar, se não tiver. No outro dia sempre vai ter alguma peça incrível assim também. Vai dar sorte de você chegar naquele dia e ter uma peça incrível no meio. Vai de você garimpar. Olha só esse blazer que maravilhoso. Todo forrado. Impecável. Então vai lá garimpar no brechózinho da Nica que você vai encontrar peças incríveis. Uma vez ou outra vai ter uma peça incrível ali no meio. Que você vai poder garimpar e montar o seu look bem legal aí, tá bom? Brechó é assim. Você garimpa. Tem dia que você acha peças boas. Olha, mais uma calça da simulação. Tem dia que não, né? Por causa do seu gosto, né? Porque às vezes aquela peça que tá ali não é do seu gosto, mas do seu agrado. Mas você sempre vai encontrar alguma coisa assim. Pra quem gosta de garimpar, vai sempre fazer uma visita uma vez por semana. Que você sempre vai encontrar alguma coisa legal ali. E tem as outras peças que tem preços diferenciados, né? Que tem bastante. Aí é só o sexto. Calça infantil aí pra escola, pra molecada brincar aí. Essa camisa eu achei ela incrível. Ela é tão linda. Ela é um vermelho bonito, um vermelho cereja. E ela tem esses risquinhos aí quadriculados de... É uma cor meio nude assim, só que parece dourado. Acaba que fica parecendo dourado. Essa camisa é incrível. Ela é muito linda. Olha uma marca aí. Brooks Field. Essa camisa é maravilhosa. Essa golinha alta aí eu comprei. Eu achei super interessante. Essa cor é bem básica. Combina com tudo. Esse vestidinho infantil é a coisa mais linda. Azulzinho aí com um coraçãozinho desenhado. Uma gracinha. Olha que estampa mais fofa. Com os babadinhos. Parece um vestido de festa. Ele é muito lindo. Tem um lacinho ali do lado. Esse vestido é perfeito. Shortinhos aí estampado. Olha só esses shortinhos aí. Pra você vestir com biquíni. Que lá mesmo você vai encontrar o biquíni e o shortinho. Já o conjunto. Pra você ir pra praia. Blusinhas femininas aí de um tecido bem fresquinho também. Regatinhas aí de cetim com aplicações. Olha que linda. Essa gola alta também na cor roxinho aí. Da Jessica também. Uma marca boa aí da Pernambucanas, né? Olha só. Em bom estado. Pra quem gosta de uma gola alta que tá super em alta ainda. Regatinhas aí pro verão. Tem a saia social aí também. Pra quem curte uma moda mais séria aí. Ou pra quem gosta de frequentar uma igreja que precisa de uma roupinha mais confortada. Shortinhos aí. Levanta o bumbum. Olha só. Regatinha de crepe azul. Olha que graça essa. Um azul tão bonito. Uma gracinha. Em perfeito estado. Com babadinhos. Essa jaquetinha. Olha só. Esse blazerzinho aí de jeans. Olha só. Os botões. Em bom estado. Perfeita. Sem defeito nenhum. Olha só. Quem deixou essa obra-prima aí pra vocês garimparem aí. Com bolsinhos. Olha que linda. Pra você usar abertinha ou fechadinha no inverno. Essa legging também aí tá em perfeito estado também. Ela é toda drapeada, né? Com essa... Tem essa gramatura aí na malha dela. É um diferencial na peça. Camisetas básicas aí. Verde militar. Que eu sempre mostro. Alguma peça verde militar. Esse vestido aí tava no meio. Mas ele não é daí. É daquelas outras peças mais caras. Blusinha aí de chifon com babadinhos. Uma cor coral que tá usando bastante agora. Regatinha azul aí. Com aplicações de renda. Bastante peças incríveis. Vestidinho infantil. Olha que gracinha. E essa saia também tamanho 14 jeans. Em perfeito estado. Pra quem gosta. Mocinhas aí, ó. Que tem... Que é uma sainha jeans. Drapeada. Bermudinhas. Tem... Nossa, muita peça. Shortinho de lacra. Olha só que... Que maravilhoso. Pra você andar de bicicleta aí. Ou de patins. Esse paninho eu gostei. Eu vou colocar no meu sofá. Como uma mantinha. Ele é bem vermelhinho. Tem esse vestido jeans também. Com frente única. Todo em botões aí. Um jeans em perfeito estado ainda pra uso. As costas aí tem um cintinho também. Da Yesca. Uma marca boa. Tamanho 42. Onde você vai comprar uma peça dessa por 2 reais? Me fala. Só que no brechó da Nica, né? Olha só. Regatinhas aí. Bastante blusinhas. Camisas sociais com guipir. Esse guipir é... Tem muita peça com guipir, né? Que o pessoal gosta bastante. Blusinhas aí de lycra com aplicações. Pretinha. Ela é bem pretinha. Achei essa blusa da Mosaico também no cesto aí no berço. Ela é compridinha atrás, ó. Pra quem quer cobrir o bumbum. Com uma estampa bem delicada na frente. Também muito linda. Eu achei linda ela. Olha só. Um verde militar. Verde oliva, no caso. Tem esse vestidinho também super bonitinho. Bem divertido essa cor, né? Azulzinho com preto. Eu gostei bastante também. De malha, de algodão. Bem fresquinho. Pra você que tá procurando um vestidinho aí. Tem essas blusinhas aí de viscose com guipir. Que não pode faltar. Olha esse colete de lurex. É um colete roxinho. Meio lavanda. Assim, sabe? Com dourado. Um lurex dourado. Olha só. Que bonito. Tem esse detalhe na gola ali no ombro. Blusinha disco. Olha que gracinha essa estampa aí. Pra quem gosta de uma boa música. Esse blazerzinho aí também é uma gracinha ele. Ele é bem bonito. Vou mostrar a cor dele de longe. A cor real dele. Assim, ele tá meio branco, né? Com os botões brancos. Mas o botão é dourado. E olha só a cor dele. Essa é a cor real dele. Esse amarelo aí. Olha só. Esse é o tom real dele. Quando aproxima, ele clareia. Que peça maravilhosa. Um tecido que parece um jacar. Olha que lindo. Essa blusinha eu comprei. Porque eu vou tirar... Ela tem um pequeno ponto de ferrugem ali na... Naqueles ilhós. Eu vou passar o... Aquele semorim, né? Que tira a ferrugem. Ela vai ficar perfeita. Eu vou mostrar depois que eu passar o produto. Ela é bem branquinha. Às vezes a pessoa lava. E não deixa secar direito. E não usa. Deixa muito tempo guardado. Acaba dando ferrugem, né? Mas é só passar aquele produto que tira a ferrugem. Ele sai. Essa touca eu achei super divertida. Olha que touca linda. Gente, eu amei essa touca. Alguém gostou dessa touca? Fala aí. Gostei da touca. Eu amei essa touca. Diferente, né? Tem essa sainha aí de... De streche aí. De... De lycra. De malaika. Olha que gracinha. É um vermelho bem bonito. Pra você usar aí. Pra quem gosta de uma peça mais coladinha. E o que falar dessa peça, meninas? Olha. Da Colombo. Essa camisa xadrez. Olha que linda. Quadripulada, né? Nesse tom de lilás. Olha só que fofura a manga dela. É sobre isso, meninas. Que eu falo. Brechó é vida. Essa blusa também. Ela é compridinha atrás. Pra você cobrir o corpo assim, sabe? Vestir como uma terceira peça. Com uma legging. Tem um shortinho branco, preto. Ela é uma graça essa blusa. Chifon. Um tecido bem fininho. Bem fresquinho. Tem essa blusinha vermelha aí também. E eu quero agradecer pra vocês que ficaram até aqui. Vai ter mais vídeos aí dos cestos, dos sacos. Tá bom? Fiquem com Deus, meninas. Pra quem ficou até aqui. É sobre isso, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau.